Oi meus amigos, tudo bom? Como vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje vai falar a respeito um pouquinho mais sobre os testes de chumbos, chumbos leves, com cano slug com cano normal então por favor fiquem até o final Tchau Tchau Hoje a respeito de canos, principalmente cano normal e cano slug vamos falar um pouquinho de carro, gente vocês sabem que existem vários tipos de carros, vários modelos de carro, várias potências de motor, várias configurações de carro às vezes o mesmo modelo de carro existe em modificações, ou seja, muda motor, muda acessório, muda muita coisa e dentro dessa configuração, falando de carro, todo mundo aqui acha que tem cartão de motorista eu tenho, eu acredito que vocês devem ter também, que a maioria acima de 18 anos, hoje em dia, tem carta de motorista, habilitação então vamos lá, como que funciona isso? vocês vão ver que existem motoristas ruins, existem motoristas bons, existem motoristas excelentes, existem os pilotos de Fórmula 1 mas mesmo assim, dentro dos pilotos de Fórmula 1, sempre existem os melhores, existem tantos melhores pilotos quanto os melhores fabricantes existe o campeonato de fabricantes também o que eu quero dizer com isso, gente? não adianta você ter uma arma muito boa se você não sabe escolher o chumbo ou se você não sabe escolher o motor, ou se você não sabe escolher a potência, tá? então, às vezes, não adianta você ter uma arma muito boa se o chumbo que você está usando não é bom não existe você ter uma arma excelente, ter um chumbo excelente se o atirador não é bom, tá? tudo tem que casar, tudo tem que ser muito bem projetado, muito bem feito para ter um resultado bacana muita gente me pergunta o seguinte, por que eu atiro apoiado? gente, quando eu estou atindo apoiado, eu estou fazendo uma avaliação da arma, do cano e do chumbo então, quanto menos interferência tiver do atirador, melhor é apesar de eu fazer isso no quintal de casa, eu tento fazer ela sempre estabilizada às vezes eu não consigo, porque a minha cadeira, às vezes a minha mesa não ajuda muito, né? mas, dentro do normal, eu acho que é isso que vocês vão ter na casa de vocês vocês vão ter uma mesa mesmo sendo ruim, vai ter um apoio mesmo sendo ruim, um em pé mas, o agrupamento, geralmente, vai ser semelhante ao que acontece aqui gostaria de falar a respeito de chumbo, existem vários modelos de chumbo a indústria fabrica vários modelos de chumbo mas, na competição, quando você vai competir, ou você vai querer tirar o máximo de eficiência da sua arma você tem que ser um bom atirador mesmo, porque, geralmente, você não vai fazer tiro apoiado você vai fazer tiro em pé essa é a grande realidade, às vezes você está no mato, às vezes você está no campo você vai fazer tiro em pé, você não vai ter todo lugar que você vai encontrar um apoio, tá? vamos falar um pouquinho a respeito de chumbo existem chumbo de impacto, chumbo de perfuração, chumbo de agrupamento então, existe uma infinidade de chumbo, cada um tem um tipo de agrupamento a indústria considera, eu também considero, um chumbo bom quando dá um agrupamento abaixo de uma polegada o que é uma polegada, pessoal? uma polegada é 25 milímetros, ponto 5, ou seja, 2 centímetros e meio então, qualquer chumbo, qualquer arma que tenha um agrupamento abaixo disso é considerada uma arma boa esses testes são feitos a 10 metros, tá? aqui nós estamos fazendo testes a 22 passos, ou 22 jardas que dá mais ou menos 18, 19 metros, tá? então, a gente já está fazendo acima desse limite de 10 metros, tá bom? mas quem pratica competição para vocês terem uma noção, quem vai fazer competição ele seleciona o chumbo ele escolhe os melhores chumbo ele escolhe os pesos iguais, tá? geralmente, quem pratica competição geralmente tem uma balança para que você coloque todos os chumbo dentro do mesmo peso porque dentro de uma latinha vocês acham que os chumbo são iguais? não são, tá? os chumbo são diferentes mesmo sendo do mesmo lote então, quem pratica competição a primeira coisa que ele faz é pesar o chumbo a segunda coisa que ele faz é selecionar dentro desses pesos os melhores chumbo ou seja, os chumbo que tem uma uniformidade ou seja, que são mais iguais depois, ele também tem um outro equipamento que ele mede a cabeça do chumbo que ele mede a saia do chumbo às vezes ele até padroniza o chumbo mas os chumbo ficarem todos iguais quem faz competição além de uma arma excelente ele também faz a sua escolha no chumbo tá? então, o que ele faz? ele vai selecionar os chumbo no nosso caso aqui nós não podemos fazer isso porque, geralmente, você vai comprar uma lata de chumbo você vai usar do começo ao fim mesmo o chumbo não tendo uma uniformidade ou seja, mesmo tendo pesos diferentes algum defeito alguma diferença de diâmetro então, no modo geral, é assim então, todos os testes que eu faço eu abro a latinha e pego aquele chumbo e vou atirando tá bom? vamos ao que interessa olha só, o chumbo pontudo que esse caso aqui da rifle ele é um chumbo pontudo esse é um dos piores chumbos para agrupamento todo chumbo pontudo o agrupamento dele geralmente é ruim porque ele é um chumbo de perfuração é um chumbo para tiros a curtas e no máximo em médias distâncias ou seja, de 10 a 25 metros geralmente a pessoa não vai atirar mais que isso com um chumbo pontudo porque o chumbo pontudo ele é ruim de agrupamento e vou falar aqui para vocês a respeito disso aqui para vocês terem uma noção eu utilizei o cano slug ou seja, o cano que atira a chumbo pesada tem um diâmetro maior olha só dei 5 disparos vou excluir o flyer que é esse de cima aqui deu um agrupamento de 16 milímetros fiz com o cano normal excluí o flyer também o cano normal aqui deu 16 milímetros ou seja, os dois canos com o chumbo pontudo tem um agrupamento semelhante ou seja, 16 milímetros tanto o slug quanto o normal a arma está com restrição de fluxo estabilizada para 20 joules que é o que você vai praticar o tiro esportivo você quer bastante rendimento ou seja, você quer que o cilindro dê bastante tiro então você vai ter esse agrupamento aqui mas qual é o problema do chumbo pontudo? sempre um ou outro tiro vai dar acima de uma polegada se eu medir o flyer aqui já passou de uma polegada olha só vou medir aqui olha por pouco ele ficou dentro deu 24 milímetros esse de cima esse de baixo aqui deu 23 milímetros ou seja o cano normal mesmo tendo um flyer ele agrupou melhor né que o de slug tá um deu 24 milímetros outro deu 23 milímetros então o cano normal aqui saiu ganhando porque o cano normal ele é mais estreito então ele dá mais estabilidade no tiro no chumbo porque ele alinha a cabeça do chumbo e alinha também a saia no caso do slug lá não o slug ele vai ser alinhado pelo pela saia então ele não tem o mesmo agrupamento do que o o cano normal tá não tem o mesmo agrupamento mas mesmo assim deu 16 milímetros tá bom então considera que os dois canos são iguais para chumbo pontudos isso com tiro apoiado tá essas marquinhas que eu faço aqui de caneta pessoal é só para ele ter uma referência eu coloco às vezes uma bolinha do mil dot ali para que se eu ficar acertando nessa bolinha eu não sei depois aonde eu vou mirar então eu pego uma referência e continuo atirando ali e vejo o agrupamento depois até porque são canos diferentes pontos de impacto diferentes não posso ficar mudando a uneta toda hora ajustando a uneta toda hora tá então tá aqui o agrupamento com chumbo pontudo agrupamento excelente porque estão a 22 passos tá ou seja 18 metros aproximadamente tá bom pra caramba se eu vou falar uma coisa pra vocês é difícil chumbo pontudo agrupar bem ele agrupou abaixo de uma polegada 18 metros tá bom é considerado normal tá é considerado normal vamos aqui agora um chumbo que vocês conhecem bem que é o chumbo gamematch tá chumbo gamematch chumbo de cabeça chata é chumbo de expansão tá chumbo de expansão ele vai bater no alvo cortar o alvo certinho se você for praticar uma caça com o chumbo gamematch ele é um chumbo de expansão ele vai bater e vai destruir o alvo tá ele vai simplesmente expandir dentro do alvo mas é o chumbo que vocês mais conhecem aí é o chumbo gamematch se você quiser mais precisão com esse chumbo você tem que selecionar mas mesmo assim vamos aqui ao agrupamento olha só para que pareça o chumbo que ativa slang foram feitos 5 disparos deu 16 milímetros o chumbo o cano normal foi feito 5 disparos deu 18 milímetros nesse caso o cano normal deu uma abertura maior ou seja 2 milímetros a mais de agrupamento mesmo assim para 18 metros está dentro do esperado esse chumbo aqui para 10 metros tá esse aqui é chumbo para curta distância e não médias e longas tá então quem utiliza esse chumbo aqui para médias e grandes distâncias ele já sabe que ele vai ter um agrupamento maior tá ele já sabe que ele vai ter um agrupamento maior que esse daqui e não adianta você achar que vai ter uma carabina top das top se você não tiver o pulso firme se você não tiver bem selecionado no chumbo você não vai fazer esse agrupamento a longa distância com certeza não é muito difícil fazer um agrupamento com um chumbo de cabeça chata que é um chumbo de expansão tá é existem dois chumbo aqui tá tem dois ponteiros de chumbo aqui da JSD esse aqui é o Jumbo Express de 14.35 esse aqui é o Jumbo RS de 13.43 ou seja um gram quase um gram né quase um grão a menos né grans é grão quase um grão a menos que o de Jumbo Express tá atirando com um chumbo esse usando o Jumbo Express ele deu um agrupamento de 11 milímetros aqui de centro a centro tá então é excelente esse chumbo aqui no cano normal e no cano de slug ele não aceitou bem tá mas isso aqui já foi feito em teste anterior o que interessa é esse aqui de 13.43 que é um chumbo que eu encontrei aqui que é um dos mais leves que eu tenho acho que vai ser o mais leve que eu tenho é um chumbo muito leve muito bem feito tá mas olha só no cano que atira slug ele deu um agrupamento de 19 milímetros tá 19 milímetros excluindo olha só excluindo um flyer se eu considerar o flyer ele vai abrir um pouco mais com o cano normal ele deu 14 milímetros olha o agrupamento aqui 14 milímetros o porquê dessa diferença olha só vou mostrar pra vocês esse chumbo RS da JSB de 13.43 grams ele é um chumbo bonito bonito mas olha só como ele fica frouxo no cano coloquei aqui ele já caiu lá dentro se eu fizer a balança aqui ele já caiu fora tá esse 13.43 no cano de slug vou colocar de novo já nem fiz força eu vou bater aqui ele vai cair ele fica frouxo no cano isso aqui é o cano normal vou pegar o mesmo chumbo aqui vou colocar vocês vão ver que ele entra um pouquinho folgado mas a saia estabiliza ele posso bater aqui ele não cai tá vendo como você deve selecionar o chumbo você deve escolher o chumbo pra sua arma não adianta você ter uma arma top de linha se você não souber escolher o chumbo pra você ver esse chumbo aqui mesmo ele entrando um pouquinho folgado no cano normal ele agrupou 14 milímetros tá mesmo ele entrando um pouquinho folgado no cano normal aqui ele ainda agrupou 14 milímetros no cano de slug ele entra folgado de todo lado por isso que ele não deu o agrupamento desejado deu o agrupamento assim 19 milímetros mesmo excluindo o flyer mesmo excluindo o flyer que ele deu um agrupamento maior que 19 milímetros tá então como vocês podem ver tá vocês puderam sentir que nesses testes de chumbos leves tem diferença de cano tem diferença de cano você como piloto você como motorista que deve saber escolher o seu chumbo o seu cano a sua potência é assim que funciona na realidade não adianta você chegar e falar assim eu tenho uma arma top pra caramba se você usa um chumbo ruim que não é padronizado um chumbo que é diferente de peso um chumbo que é diferente de formato ou seja as vezes você pega uma latinha de um chumbo popular tem diferença de dois grãos ou seja dois grãos de um chumbo para o outro as vezes você vai passar no padronizador um dá 5.50 e o outro dá 5.53 dentro da mesma lata tá então tem que saber escolher o chumbo tem que saber escolher o cano e depois que você tem esses resultados na arma estabilizada como estamos aqui que foi atirado aqui aí que você vai saber se o atirador é bom ou não porque aí você já tem uma arma boa você sabe que ela tem equipamento você sabe que tem um chumbo bom aí que vai a técnica e a perícia do atirador tá então no campo o que manda mais é o atirador e não a arma tá os testes são feitos aqui com a arma estabilizada dentro do que eu posso fazer tá agora no campo quem manda é o atirador então se você tiver um chumbo bom se você escolher um chumbo bom escolher uma arma boa velocidade boa para a sua arma com certeza a sua chance no campo de acertar o alvo aumenta e muito tá aumenta muito mesmo porque você atirar apoiado é uma coisa você atirar em pé é totalmente diferente tá mas se você fizer a sua escolha certa com certeza o seu abate praticamente vai ser garantido tá bom muito obrigado por mais esse vídeo aqui que vocês acompanham a gente até o final tá bom valeu até a próxima tchau 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 tchau